Cucu meu chuchu! Hoje estou aqui com uma convidada super especial, uma chuchuta Cecilia do Lachena, do canal Eloqua. Como a gente comentou no vídeo do canal da Cecilia Rondevu, a gente ia falar, se aprofundar mais sobre a cidade de Vichy que a gente comentou, que eu estudei lá no Kavilama e aí descobri que a Cecilia também estudei lá, eu nem sabia. Adoro a cidade como eu, adoro a região que é Auvergne. Quase um Auvergnato. Esse é o Puy de Doma. Nós estamos na região de Auvergne, na região dos vulcões, no centro da França. Muito, muito bonito. Já estou andando há 30 minutos, mas cheguei ainda. Jouber, faz um cucu. Cucu ao Brésil. A gente vai apresentar para vocês essa cidade, porque a França é muito mais que Paris, né? Muito mais que a Côte d'Azur. Adoro Paris, adoro a Côte d'Azur, mas tem tanta coisa linda. E essa região central da França, Auvergne, quase ninguém conhece, mesmo os franceses. Sabe que uma vez a gente foi para a República Dominicana e aí encontrei um francês lá. E aí quando a gente ouve francês, assim, em um outro país, a gente fala... É você que nem eu. Nossa, viu só? Não sou só eu. Laércio fala, ah... E aí, bonjour. É, nós falamos, ah, mas você pode ver os franceses que já vai. Eu falo, ah, lógico. Eu quero saber. Eu falo até com o poste, quanto mais com o francês, cara. Eu falo com o poste mesmo. Pentei de onde que ele era, ele falou, ah, sou do centro da França. Ah, mas o centro onde? Que cidade, né? No centro, eu pensei, Luar, Arthur. Ele, não, mas para baixo. Eu falo, mas para baixo onde? Ele, ah, é que ninguém sabe onde é, Auvergne. Eu falo, Auvergne, eu conheço. Aí ele, eu falei, que cidade? Ele, ah, não, mas ninguém conhece. Eu falo, mas como? Ah, é Clermont-Ferrand. Aí ele, ah, eu falo, mas eu conheço, je conhece Clermont-Ferrand. É a capital da Auvergne. Eu falei, que eu tinha estudado em Vichy. Aí ele falou, ah, porque eu nem perco o tempo, porque na França as pessoas não conhecem. Então, ele falou, nem perco o tempo. Nunca ele imaginou que uma brasileira ia saber onde era Clermont-Ferrand, né? Pois é, é verdade. É como falar, assim, no Brasil, lá, Carangola. Lá, eu falo, ah, conhece Carangola? Que cidade é essa? Aí é a cidade de uma chuchuta aqui, que me acompanha, Priscila. Adoro, eu também sabia que... Fica em que estado? Em Minas. Em Minas, tá bom. Então, aí você chega um estrangeiro e fala assim, ah, não disse, é de Carangola. Você nem sabe o que é de Carangola. É verdade. Você vai falar, ah, eu sou do, sei lá, lá perto de Belo Horizonte, sei lá. E aqui não, perto de São Paulo. Não depende de onde for, as referências são só assim, São Paulo, Rio, longe e perto. Mas sabia que eles têm, em Auvergne, eles são conhecidos, assim, por serem bem campanhar, né? Meio matuto. Eles são os matutos da França. Os Auvergnats são os matutos da França. Exatamente. E uma vez eu tava lá, tranquilinha, assistindo Jornal, Le Petit Jornal. Você conhece Le Petit Jornal? Na época que eu assisti, era com Yann Barthes. Fã de Yann Barthes. Aliás, hoje apareceu uma homenagem ao meu canal, ao meu trabalho no Petit Jornal. Ah! Não, mas o escrito. Na internet. Ah, ok. Exato. Você quer queixou? Já tá. Já tá causando. E aí eles homenagearam o meu trabalho de divulgação da língua e da cultura francesa. Ah, que legal. Foi bem legal. Fiquei feliz. Pronto. Aí uma vez eu tava assistindo esse Petit Jornal e apareceu uma Auvergnat, que tava em Paris e que entrou de carro numa buche de metrô, porque ela achava que era um estacionamento. Quando eu tava em Vichy eu vi um filme que nunca chegou no Brasil, não sei se você conhece, Bazuca. Você conhece um cantor, Bazuca? Acho que foi a comédia mais engraçada. Eu quase fiz xixi na roupa de tanto rir. E chama Fatal Bazuca. Mas esse filme nunca chegou no Brasil, né? Eu não conheço não. E era justamente se mocando, né? Como que é? Se zoando, né? As formigas. Debochando. Debochando, né? A caricatura do Auvergnat. Ah, aqui. É muito engraçado essa comédia. Eles são muito fofos. Ah, eu já adoro. Chamo os rossos de Auvergnat. Bom, sim. E aí eu estudei lá em 2010. E você? 2010? Ai meu Deus, peraí. Porque na verdade eu fiz um estágio de conclusão do mestrado em didática. Foi então em 2011. Um ano depois de você. Em 2011 eu fiz o meu estágio lá. Com a doutora Fredrick. Fredrick Fredrick. Ótimo, ótimo estágio. Muito bom mesmo. Eu aprendi bastante com ela. Eu adoro. O cavilar. Eu sempre indico com os alunos. Um ótimo lugar para estudar. E Vichy, né? É engraçado. Porque aqui no Brasil quando a gente fala em Vichy. O que é a primeira coisa que vem à cabeça quando fala Vichy? A pastilha talvez ou não? É que você é muito novinha. Ela ainda não entende essas coisas. Vichy, cosmética. Não conheço. Ah, não. Não, não. Você não conhece o Vichy. Menina. Não. Vichy é o que? É uma marca de maquiagem. Uma marca de cosméticos. Eu sou péssima com essas coisas. Toda Vichy. Olha, olha eu aqui ó. Toda limpa. É que é novinha. Ela não precisa disso. Agora eu já tenho que me preocupar. Eles vão te rir, né? Eu tenho que começar a olhar assim. Me dá aí as dicas. Vichy, Vichy. Então é uma boa. Uma das melhores, né? E tem uma relação com a cidade de Vichy mesmo? Exatamente. Porque Vichy... Qual é a riqueza, a coisa mais famosa em Vichy? A água. É o que esteja de melhor. Melhor, né? É. E que é muito rica em minérios, em magnésio. Normalmente essas marcas de cosméticos, como La Roche-Posée, também é uma cidade de La Roche-Posée. Também deve saber o que é La Roche-Posée. Agora eu estou pressupondo. Tem a cidade com as águas termais também. Tem a marca. E Vichy é uma das marcas mais famosas do mundo, né? De cosméticos. Eu sabia que tinha água, sabia que tinha pastilha, mas que tinha cosméticos. Não faz cosméticos com água. Isso. Aliás, quando eu fui para Vichy, eu escrevi lá para a fábrica, né? Você é ótimo. Você escreve para todo mundo. Eu escrevi até para o presidente. Eu falei, mas come, responde aí. Tá demorando. Eu queria visitar a fábrica, ganhar umas amostrinhas, alguma coisa, assim. Mas aí... Desolé, né? O francês falou que é desolé. Eles falaram assim, ah, esse tipo de coisa não existe. Tá, tá, tá. Decepción. Decepción, né? Decepción. Decepción, decepción. No Brasil, a maioria das pessoas fala a Cecília, né? Quando fala em Vichy, é o cosmético. Vergonha! E aí eu falo para os alunos, não, tem outra coisa que também... Quem estudou um pouco de história para o vestibular... Aí Vichy pode lembrar outra coisa, que é? Que é a capital da República Francesa durante a Segunda Guerra Mundial, hein? Exatamente, né? Conhecido como Ocupação, né? L'Ocupación. E quando houve o movimento da... Nossa! Teve um movimento que se chamava resistance contra essa ocupação nazista, que foi quatro anos, né? De 40 a 44. Isso. E os nazistas entraram e escolheram Vichy porque era uma cidade... Era uma cidade, assim, talvez mais luxuosa. Por causa das águas termais, tinha uma estrutura hoteleira, tinha hotéis muito chiques. Fora o estilo da arquitetura mesmo, que é bem Belle Epoque. Cheio de ouro, bem rebuscado, gente. Aquilo ali é muito lindo. Eu cheguei a fazer uma visita guiada lá em Vichy. Isso deve ter feito também, né? Isso. Então é lindíssimo. Tem aquele parque ali do ladinho do Cavillam também. Então faz sentido que a nobreza assim, né? Da França tenha querido ir pra lá, da França, da Alemanha, todo mundo. Isso. Porque bem antes desse triste episódio aí do nazismo, Vichy era onde o Napoleão ia. Porque o Napoleão sofria de problema no estômago. E essa pastilha, né? Que você falou. A pastilha de Vichy. Aliás, eu sou viciada nessa pastilha, né? Eu sempre falo. Ela aceita presentes. Ela aceita presentes. E os alunos que vão pra França custam uns 2 euros o pacote no supermercado pra trazer pastilha de Vichy. Tem em três sabores, viu? Original, Monte e anissa. Qual é a sua preferida? Monte. Eu acho que eu nunca chupei uma pastilha de Vichy. Ah, mas... Você tem alguma aí pra mim? Você tem? Não, em Osasco. E ainda, Côté Histoire, né? Falando de história, é... Sabe que os Vichy Sois, né? Vichy Sois é a pessoa que é de Vichy. Como Parisien de Paris, Vichy Sois é do Vichy. E eles não gostam de falar desse período da ocupação nazista. Porque eu amo história. Quando eu cheguei lá, depois de comer bastante pastilha, comprar cosméticos... Essa é a terceira... A próxima etapa, cadê a história? História, né? Eu quero saber. Eu não achei nada, nem uma placa. Mas é lógico que não é algo do que se orgulhar, né? Falar assim, ah, nós fomos a sede da ocupação nazista, né? Ninguém vai ver. Hitler dormiu aqui. Ah, é a cama onde Hitler dormiu, né? Nossa, queima, né? Taca fogo, né? Ninguém quer. Mas, como eu gosto de história, eu queria saber como que foi e tal. As pessoas foram obrigadas a ceder as casas delas e serem empregadas dos generais, né? Desses monstros todos. Então, eu descobri lá que é um sujeito tabu, né? Na visita guiada que você fez, ele mencionou isso? Foi mencionado isso? Não, tinha, não. Eles falam de Napoleão. Napoleão. Napoleão é infarto. Aí sim, fala. É verdade. Que Napoleão gostava da pastilha de Vichy, tá vendo? Aí o Napoleão tá ali, ó. O tamanho, né? E um toquinho, né? Um pouquinho maior que ele. É, eu não sei. Toquinho. Toquinho pra mim é sempre muito relativo. Todo mundo fala, eu sou baixinha, eu tenho 1,60m. Uhum. Oh! Tudo bem, tudo bem. Não, mas é que os baixinhos vivem mais. É? É. É menos desgaste do organismo. E aí, como era esse tema tabu, eu não conseguia saber nada da história. Daí eu fui lá no ofício de turismo, né? Sempre, eu gosto de ir no ofício de turismo, porque eles sempre têm ótimas informações, né? E aí a moça falou, ah, tem aí um horário que tem um guia, que parece que só tinha um guia lá que sabia de história, que falava, né? Que falava disso. E aí ele fazia esse tour. Aí eu agendei com ele e fiz esse passeio. E aí ele foi me mostrando, assim, ah, naquele hotel ali foi onde o Hitler ficou, naquele outro. Aí ele foi mostrando os pontos da cidade. Você tirou fotos? Tirei. Ah, legal. Mas depois... Porque eu nunca tive acesso a essa parte, assim, quando eu estava por lá, não. Foi depois pesquisando, conversando com o professor também, o professor que dá aula com a gente, Davi. A gente falou disso recentemente e ele estava contando história, porque é um professor que manja muito de história e que adora falar disso. E aí ele estava realmente mencionando essa estadia lá de Hitler e tudo mais, mas eu não sabia. Estive por lá, fiz o tour histórico e fiquei sem saber ainda. Eu acho isso meio chocante. Não gosto disso não. Eu achei. Mas... Mas... Olha, gente. Primeira mão aqui no canal. Outra mão na lua. É isso aí. Uhu. Eu gostei muito da cidade de Vichy, que tem um rio, né, que chama Alier. E é muito gostoso passear, assim, no fim do dia, né, assim, 5 da tarde e no verão tem sol até 10 da noite. Ai, você vai passear por ali, eu aluguei bicicleta e foi muito gostoso. Nossa, que qualidade de vida. Eu pensei, ai, eu moraria lá tranquilo. Mas o que eles são de Vichy também é que é uma cidade de velhinhos, né? Quem morou é só velhinho. É uma cidade de velhinhos. E ao mesmo tempo tem a escola de francês lá. Os jovens lá, as pessoas já sabem, ah, você está no Cavillama, né? Pois é, são estudantes estrangeiros, né, que estão lá. E, assim, além disso, não tem muitos pontos, assim, turísticos, não, né? Não, não, não tem. Tem a, você me disse que visitou a fábrica. A fábrica das pastilhas. Mas, ah, uma coisa que... Nossa, ponto turístico, a fábrica de pastilhas. Só de você ter ido já é. É, uau. Ai, mas o que eu adorei lá é que tinha umas caixinhas dos signos que enchia de pastilhas. E a gente vê como fabricam as pastilhas. É bem interessante. E é, essa pastilha existe desde 1845, se eu não me engano. 1845. Será que é isso? Ou antes. Mas é, assim, algo bem antigo. E até hoje é praticamente a mesma composição. Legal. Eu não acredito que até hoje eu nunca provei uma pastilha de vestibur. Por quê? Não, como você vive. Eu não sei. Não sei se eu não tive oportunidade. Se bem que eu no supermercado fui. Fazia a compra toda semana. No supermercado, nossa. Porque tem uma sessão lá de pastilha de vestibur. Pois é. Estudei em vestibur, mas nunca. Olhei o nome e falei, ah, esse vestibur, o que é esse nome? Pois é. Eu sabia o que era. Mas, sei lá, nunca me interessei. Parecia tão... E eu achou, nossa, realmente... House. Não. Aí teve uma pessoa que falou, ah, é igual a pastilha garoto. Tá, pastilha garoto, vai. É. Bocó. Mas... E é bem agradável. Eu não gosto muito de doce. Depois da... Da refeição, duas pastilhas de vestibur para mim... Nossa, é Londecer. Minha sobremesa. Ai, ai, ai. Você é muito light. Muito light. Mas assim, se não tiver, eu fico com a pastilhinha ali, ó. Eu não, eu sou... Sou uma formiguinha. Prefiro... Ou é um bom éclair au chocolat. Ai, odeio. Nooo. Gente, eu odeio tudo que mistura farinha com chocolate. Gente, não nasceu. Peraí, você não come bolo de chocolate? Eu odeio bolo de chocolate. Detesto. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Ok, ok. Eu não gosto de... Ok, ok. Eu sei. Ok, ok. Ok, ok. Eu sei. N'y aura qu'un dessert? C'est pas les pastilles, hein? Não. Malheureusement pas. Infelizmente. Ok. E que d'autres à Vichy? E a... Les alentours, né? Ah, é. Os arredores de Vichy, que é bem interessante. Eu fui em vários castelos, em vários castelos nessa região, né? Fui em um castelo aqui que se chama Château Gay. E fui em um outro castelo que se chama Busset. B-U-S-S-E-T. Não pronuncie o T no final. Mas o T não se fala, tá? Não é Busset, não. Eu achei tão interessante, né? Que se chama Château Gay. Eu pronunciei o Château Gay? Ah, mas eu achei mais legal. É mais legal. A vontade é essa. É totalmente super. É que no francês seria Château Gay, mas... Que se chama Château Gay. Mas, que nem duas vezes. Mais pour le francês, Château Gay... C'est le même Château Gay pour nous, oui? É, effectivement. É le Château de Busset... E o que tinha de brasileiro colocado um A ici na frente? Là do Praga França. Et perto de Vichy, cara! E outro château que eu fui, é esse Château de Bī. Música Bem bonitinho, medieval. Os castelos que tem todos lá na região de Auvergne é principalmente medieval, são bem rústicos, tem tudo a ver com Auvergne. Não adianta ir achando que vai encontrar um castelo do tipo Versalhes, chique, não. Não, não, não. É mais parecido com... Não, não. É tudo assim. É bem mais simples como as coisas em Auvergne. É chateau fort. É, mas tem mais cara de fortaleza. Outra coisa que eu achei maravilhosa, lá foram os Puy, né? Os Puy de Dôme. Os Puy de Dôme que são vulcões extintos, né? Isso. Os Puy de Dôme é só um. É um deles, que é o maior de todos e realmente se sobressai. É o pico do Massif Central. E os Puy de Dôme são realmente... Eles não estão extintos, eles estão adormecidos. Então, teoricamente, eles podem voltar em atividade, sim. Ainda bem que eles não acordaram quando eu estava lá, não. Pois é, pois é. Você pode ver aqui a cidade de Clermont-Ferrand, a capital da região de Auvergne. A cidade de Clermont-Ferrand é construída numa antiga cratera de vulcão. Aquilo ali... Sabe, você chegou aí no Saint-Tré-Jôde? Na Place Jôde? Acho que sim. Eu passei só um dia em Clermont-Ferrand e eu não tô... Eu não lembro. Não sei se você lembra, se visualiza... Eu fui na igreja, né? Na nossa reserva de bó. A praça principal, ela fica meio abaixo do resto. Sim, eu lembro disso. E ela é grandinha. Aquilo ali era uma cratera de vulcão. Então, imagina só. Uma cidade inteira construída no meio mesmo do Massif Central, no meio dos vulcões ali. Então, você tá andando pela cidade, tem lá, né? O pi dorme sempre saudando, mandando... Dizendo salut. E tem... Eu vi, tem 80 vulcões. Durante o verão era quase um pi por dia. Então... É 80? Dá pra fazer realmente. Pois é. Nós não conhecemos nem metade disso. Porque nem todos esses são exatamente interessantes. Às vezes você sobe em um, tá meio que dois. Já fez dois, sabe? Então, a gente fez muito pariu. Você já viu pariu? Não. O pariu é o que tem... É considerada a mais bela cratera do mundo. Porque ele é bem perfeitinho, na verdade. Dá pra você... Dá pra você dar a volta nele e tem a cratera perfeita. No inverno, legal, é subir aquilo ali. E escorregar. E escorregar. Ai, deve ser ótimo mesmo. É muito legal, cara. Ou depois você tem que subir de novo. Ah, essas crianças, né? Nem sei lá, escorregar. Pois é. Ela é com a pele, sabe? Uma pele, uma pá de plástico. Então, nossa, fiz muito isso. Era demais. Demais. É o melhor programa do inverno. Eu passei o verão lá. Então... Não conheci uma esquibunda no... Na cratera do vulcão. Na cratera do vulcão. Eu achei isso muito exótico. Então, é o vulcão. Esse vulcão, esse pariu, ele tem numa... Aparece a foto dele numa das águas. A água de Volvic. Uma água de Volvic. Ah, essa água famosa. Pronto. A imagem que aparece na etiqueta, na embalagem, é justamente desse vulcão, o pariu, que é lindíssimo. Exatamente. E ele é amenager. Tem umas escadinhas que não é super fácil pra fazer com crianças. Eu subi esse vulcão umas dez vezes na vida, de tanto que a gente gostava dele. Fui primeiro com o menino que eu cuidava, depois fui com o meu pai, com a minha mãe. Tem um músico. É, ele enganchou o meu cílio. Essa é a Lanatil. Ué, Cecília? Tia de Tia, adoro a Lanatil. Eu adoro a Lanatil. E esse vulcão dá pra subir de vários lados. Tem a parte que tem a escada, de fácil acesso, pra pessoas mais idosas e crianças. Tem excursão de escola e tudo mais. Então, super recomendado. Mas também tem outras subidinhas, mais paralelas, assim. E a gente fez. Nossa, todas as maneiras de subir no pariu a gente usou. Com mais emoção. Com mais emoção, mais interessante, mais no meio da floresta. E o que é legal é que é um vulcão, mas que também tem várias florestas em voltinho. Então tem bastante mato. Já vi gente acampando. Ai, tem que voltar. Ai, gente, é muito gostoso. Esse é um dos meus preferidos. Aliás, acho que é difícil nenhum voltar pra Uvernia. Pra voltar pra França, pra qualquer lugar da França. Pois é. Ai, não. Se eu voltar, tenho que ir nessa região, Uvernia. É o que eu conheço melhor, o que eu mais gosto. Sou apaixonada por essa região. Então, voltar... Sabe quando você se afasta, assim, quando a gente viajava e que vai chegando e que vê aquele contorno? Ai, aquilo é lindo. Aquilo ali é fantástico. Numa outra viagem que eu fiz, que eu fui pra uma cidadezinha, também ali no departamento Lozère. Lozère, sim, conheço. Fui numa cidadezinha que chama Longonha, que é quase igual a Carangola também. Sabendo, ninguém conhece, né? Longonha. Ai, Pri, desculpa, tá zoando com a tua cidade, né? Mas é, Pri, é um amor, não vai ligar, não. Quando eu tava chegando nessa cidade, a gente passou pela estrada, de repente, tô olhando lá, eu vejo o Puy-de-Dôme. Ai, meu Deus, o Puy-de-Dôme, eu já subi lá. Aí, eu tava com o marido de uma amiga que tava dirigindo, e essa amiga, falou, nossa, mas o que você foi fazer ali? O que você foi fazer ali? É somente lindíssimo, gente. É pouco conhecido, é pouco turístico, não é uma destinação turística. Então, se você for pra França, cara, eu super recomendo. Então, os meus alunos que vão pra França, se você tiver um tempinho, passe Clermont-Ferranha, que lindo! Não a cidade em si, a cidade tem várias coisas pra se fazerem, algumas, né? É uma cidade bem estudante, na verdade, um quarto da população de Clermont-Ferranha é de estudante, gente. É muito jovem. Nossa, é. Pois é. E aí, mas o que tem em volta mesmo, o ecoturismo é o que tem de melhor, e tem o Parque Vulcânia. Ah, o Vulcânia! Gente, foi um passeio diferente de quase tudo que eu já fiz, né? Você entra dentro de um vulcão. Pois é. É um parque, foi bem... Assim, gerou bastante polêmica a construção desse parque, porque ele é bem no coração ali, né, do Massivo Central. Teve muita gente que se opôs, mencionando... Francês se opondo a alguma coisa? Eu aposto que eles fizeram greve. Mas aí foi inaugurado, foi com o presidente Giscardestan, e aí teve anos que funcionou mal, né? Mas agora, o maior sucesso, o que eu achei mais legal neles, eu trabalhei nesse parque durante um verão lá, muito legal. Foi legal, trabalhar num parque. Ah, foi legal, foi legal. Assim, tinham esses momentos menos legais, tipo, você trabalha num parque, num parque enorme, e você tinha que correr, às vezes era de bicicleta, pra poder ir de um lugar pro outro, e indicar pras pessoas, vamos estacionar aqui, não foi muito glamuroso, não. Mas teve seu lado mais legal, então eu fazia também visitas guiadas, aí era legal, eu tive que estudar bastante sobre os vulcões, eu esqueci um monte de coisa, mas na época... Você virou uma vulcanóloga. Quase isso, cara. Como que é um chão especializado no vulcão? E aí eu sabia na época, tipo, as idades dos vulcões, a última erupção, parece que foi mais ou menos 8 mil anos, é recente esse negócio. E tem um lago nessa região aí também, o Lac Pavan. Tu l'as viu? Não. É um lago de origem vulcânica também, então tem uma cratera, e lá no meio dela tem um lago azul. Ai, eu vi foto. Lindíssimo. Eu vi foto disso, que coisa mais linda. Ai, eu fiz, eu fiz. Eu queria ter lá. Tem muita coisa pra ver em Auvergne, vale a pena, passar uma semana bonito lá. Pra quem gosta de eculturismo, principalmente. As cidades não são lá grandes coisas, tirando Vichy, claro, né? Eu acho. Vichy realmente é uma cidade que vale a pena, que é bonita e tal. Clermont-Ferrand é uma cidade que é considerada feia pelos próprios franceses. Eu acho lindíssima, adoro aquelas construções com a pedra de Volvic. Por que aquelas pedras, as construções são escuras? Não é porque é sujo não, tá? Tem gente que fala que é porque é sujo. Mas é a pedra, é a pedra de origem vulcânica, a pedra de Volvic. É lindíssimo aquilo. Eu gosto da cor da cidade, mas também eu sou meio suspeita. Eu gosto de tudo que vem de Clermont. Outra coisa que eu achei bem interessante Vichy foi a culinária. Os queijos da região de Auvergne, os principais são o Saint-Nectaire. Você provou o Saint-Nectaire? Não. Era o preferido do Rei Luiz XIV. E é o meu também, tá? Que tinha um cheiro, um cheiro assim de... Ai, todos têm um cheiro, né? Não, lembro de... Não, o Saint-Nectaire é um que é mais levezinho, mas tem também o Cantala. Ah, Cantala. Gente, eu tive uma intoxicação alimentar com o Cantala. Porque eu achei tão bom. Eu comi tanto. É uma delícia que ele gostou. Que apaçomar. Eu acho que ele não é pasteurizado, né? Porque para os franceses pasteurizar... A maioria não é pasteurizado. Pasteurizar queijo é matar o queijo. Exatamente. É queijo holandês, né? Praticamente. O goudin não é muito bem respeitado pelos franceses. Ah, eu não gosto do goudin também. Também não. Eu gosto mais de queijo francês, justamente. Que não é pasteurizado e tal. Adoro. Esses que fedem, eu não gosto muito de queijo holandês. É, exatamente. Gente, por sinal, você já abriu a geladeira de um francês? Gente, eu quase caí dura. Eu acho que tem um gambá morto aí. Eu já trabalhei. Eu trabalhava de babá. Então todos os cascunhos, eu abria. O quê? Você nem... Estomago forte. Mas imagina. A geladeira que tem esses queijos. Sim, aí eu falei de dois, né? É o Cantal, o Saint-Nectaire e o outro é o Bleu d'Auvergne. Bleu d'Auvergne. C'est bon. C'est très bon. Gente, mas foi a intoxicação, mas vale a pena. Sabor. Eu já tive três intoxicações em Paris. Na França. Uma vez foi com kebab em Lyon. Tem que saber onde você vai comer o seu kebab. Eu nem gosto de kebab, na verdade. Eu gosto de panini. Panini, adoro. Você já ficou com dor no maxilar de mastigar o panini? Panini, não. Até que não comia muito panini, não. Meu negócio era pizza antes. Fica assim com aquele maxilar super dolorido. De comer panini. Mas tem, eu falo, os restaurantes. Ah, é. É que a gente foi emendando assim. Desculpa, acho que foi corte. Ah, pode ser assim. E os restaurantes, que são muito bons, e eu achei muito barato, porque... Uma questão, paulista, né? Qualquer lugar do mundo que vai, parece que é rico, porque a gente acha tudo barato. Porque São Paulo é tão caro, que qualquer lugar que eu vou, eu falo, nossa, que é barato. Eu sou barato, é rico, né? Que isso, tá achando barato? Tinha um restaurante lá que eu não consigo mais lembrar como que é o nome. Eu até pesquisei e não achei. Que era um restaurante de coisas insólitas. E tinha milkshake de ostra. Não tive coragem, não. Eu não consigo nem pensar nisso. Eu não tive coragem de experimentar, não. Eu nunca vi disso. Isso não é tipicamente francês, não, tá, gente? É bizarrice. É bizarrice ter esse restaurante específico, né? Tipo, esses restaurantes aqui... Onde fica esse restaurante? Foi em Vichy ou foi em Plermont? Em Vichy. Em Vichy. Tinha um restaurante, muito assim, simples, mas muito bem arrumadinho, na frente da Gare de Vichy. Ai, que Gare bonita, né? La Gare de Vichy. Ai, não lembro. Eu passei tanto lá, todo dia eu ia de trem pra Vichy, gente. Não reparei nela. E aí, em frente... Vou botar um posto nela depois que eu quero ver. Sim, vou botar. E aí, na frente desse restaurante, com que o dono era um amor de pessoa, eu ouvia muito comer lá. Ele era muito simpático. Nossa, quem for pra Vichy vai lá comer no Conqui, na frente da estação. Ah, legal. E o comércio também lá, eu achei muito legal. Você vai ser uma cidade pequena, né? Mas de um comércio tão amplo, tão farto. Comprei tanta coisa legal. Comprei várias coisas pra casa. Eu tenho almofadas, pratos... Eu tô imaginando a mola da Vanessa voltando da França. Pagou o tchurpoar, não? Não, porque é a minha técnica de viajar. Você vai vazia, né? Eu vou vazia e só com coisa velha. Assim, tênis velho, roupa velha. Depois joga tudo no lixo. Até nesse Conquilla, no restaurante, eu fiz uma mala lá com uma bota que eu comprei na Alemanha. E aí, eu larguei lá. Falei, ah, então ela nasceu na Europa, vai morrer na Alemanha. Vai morrer na Alemanha. Deixei ela lá lá, uma bota que eu adorava. Então, eu viajo com a mala super leve. Volto praticamente com nada do que eu levei. É uma ótima técnica essa. Uma vez, eu viajei sem mala, sem nada. Eu comprei mala lá e comprei as coisas por lá mesmo. Por sinal, mala lá é super barato. Eu comprei uma mala maravilhosa, 20 euros. Ah, de comida, principalmente. Os pratos de alverno, assim. Se você for para o alverno, você tem que... Sabendo que vai comer batata, queijo e creme. Creme de leite, é um creme fraiche lá. Gente, maravilhoso. Eu sou mansa. É, não sei. É verdade. É verdade. Queijo, batata, creme e não engorda. É muito vulcão para subir. Exatamente. Exatamente. Ah, eu acho que uma palavra legal para aprender nesse contexto aí é randonnée. Randonnée. Se você não conhece a palavra randonnée, você vai fazer em alverno. Que é tipo um trilha, né? Isso. E o francês fala ferro de la randonnée. Também abrevia, né? Mania de abreviar essas palavras. Ferro de la randonnée. Então aí não engorda, né? Come o queijo. Ferro de la randonnée. Monge de fromage. Ferro de la randonnée. Olha lá. La linha. Ué. A nova ferro de la randonnée. A gente fica por aqui. A gente vai dar uma passeadinha agora. Fazer uma randonnée. E se você gostou do vídeo, deixa o teu like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Também se inscreve no canal da Cecília. É louco. É louco. Au revoir, meu chuchu. Obrigado, meu chuchu. Obrigado, você, Vanessa. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.